O trote que te bato da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou poema de canto Sou amor, sou amor, sou amor Sou amor, sou sangue, sou triste, sou raça Sou mais francisco, garoto, pai Ser garantido Ser garantido Ser garantido Ser garantido Em nossa cidade Rec Multimerde Neto Do criador do bom e garantido Lindolfo Monte Verde A essência Está aqui É tradição É tradição Um Dois Reis E JÁ É agora, galera, vermelha e branca, inigualável! É, galera, vermelha e branca, inigualável! Levanta o seu braço, levanta o boi do fofão E canta a galera, levanta o seu braço Nós somos, orgulhosamente, PRG's da Furaca! Vamos correndo ao item 2! Falando, falando, titã, aqui na cara enlouquecer A ilha toda vermelhada, essa arena vai ferver O seu orgulho e o tambor, que foi buscar o meu amor Só descremiza engravada, que você cantou pra vencer Anunciando o meu boi, flamente, guerreiro, vermelho Da baixa do meu São José! Vai venda! Vai vender, o céu vai vender O Anam vidé, o trama, encarnada, chega O mundo parou pra vencer o meu wszucutar Garantim-o! É! Vai vender, o céu vai vender O mundo parou, pra ver o meu foi contar Garantino, o eterno campeão É o Garantino que tá chegando Com correndo ao vivo em nós O patrimônio da história do Garantino E do festival de Paranjins Ele tem nome, Davi Assayag A voz da Amazônia E canta, Gabriel A clima quer enlouquecer A ilha toda vem brilhar Essa arena vai ferver Você morre de um tambor Que se buscaram, meu amor Salve os pênis da encarnada Que vou chegando pra vencer Abuseando o meu foi, valente, guerreiro, guerreiro Da baixa do meu São José Galera, vai ferver Só quem faz isso é o Garantino É a nossa marca É a marca Que vai ferver Que vai ferver Que vai ferver Vai ferver Vai ferver O chão vai ferver Quando a barra Já não tem a rasa de Deus O mundo parou, pra ver o meu foi contar Garantino O eterno campeão E tem dois levantadores doadas O trovador Representando o minopo multiverde Davi Assayag E tem três barucada Vítimo cabeça e tradição E tem vinte Coriografia Esse é a voz Direto A minha igualdade A arma Dessa barra eu me criei Não julgue a minha pretensão Mas eu passo fraterno O meu ver O meu foi Garantino É o amor Meu reverso de dor Que a trama da existência Me presente Estamos anunciados Meu banho Passou tudo no meio Do fogo E arrasta O que passa De mim Mas se vai Caralho A minha voz Vai chula Que vai Cantar por mim Eu tô Tô Mananciado Tô 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 Mananciado Meu coração Fica Segue Meu povo Da toada Pizarra Tem te garantido Que a galera Vai agarrar Mas eu sou É por isso É por isso É por isso Eu tô Tô Mananciado Tô 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 Mananciado Meu coração Tô 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 O terror da contrariada Quando chega o vento flutuou É por isso, é por isso, é por isso que eu tô Tô balanciado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Tô balanciado, meu coração me casado Segue no rumo da voada Me salva, me te garantindo que a galera vai É por isso, é por isso, é por isso que eu tô Tô balanciado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Tô balanciado, meu coração me casado Segue no rumo da voada Me salva, me te garantindo que eu sou O perrecer da voada É a melhor do festival É, 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 é Da cura que é pra tu casa É o buçado por você O terror da contrariada Quando chega o vento flutuou É por isso, é por isso, é por isso que eu tô Tô balanciado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Tô balanciado, meu coração me casado Segue no rumo da voada Me salva, me te garantindo que a galera vai É por isso, é por isso, é por isso que eu tô Tô balanciado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Tô balanciado Tô balanciado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Muito prazer Meu nome é fogão O meu fogão é assim Esse é o nosso diferencial E nem 19 Não falta a burroca É fogão Muito prazer Meu nome é fogão Legitivamente no fogão Muito prazer E ela surge Meu nome é fogão Sou cultura, sou festa, poeta Sou povo da tradição Simpore ser da tradição Eu vou meus braços cantar Ficarão, seu garantido, campeão A galera aqui já vai Vinha batucada, me faz balançar Ficarão, seu garantido, campeão O meu povo é assim Fecha a camisinha, rádio, vai lá batucada Tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não falta a turma, ninguém Muito prazer Meu nome é fogão Sou caboclo, sou negro, sou milho Registro de bom coração Muito prazer Que o nome é bovão Sou cultura, sou festa, poeta Sou povo da tradição Eu vou meus versos cantar Poetas, poeta Minha arança é o garantido campeão Minha batucada me faz avançar Minha batucada me faz avançar Mas é criança brincando de boi no bar Eu sou o povo do Coatá Sou vontade, sou cultura Sou formada, sou fé e devoção É nós o povo PRG Do garantido campeão Sou folclore Sou cultura, sou formada Sou fé e devoção É nós o povo PRG Do garantido campeão